Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Simone no canal Isolaça da Cozinha e hoje vamos fazer uma receita super fácil e rápida. Nós vamos fazer uma costela na panela de pressão. Bora lá começar a receita? Pessoal, então para essa receita nós vamos usar aqui um quilo de costela, tá? Nós vamos agora temperar ela com duas colheres de sopa de tempero queijo, que você encontra, vou misturar aqui, você encontra esse tempero aqui no card do canal, adicionar um fiozinho de azeite, nós vamos precisar de três cebolas. Aqui eu tenho duas brancas e uma roxa. Então numa panela de pressão nós vamos acrescentar, fazer uma caminha de cebola e nós vamos colocar a nossa carne com o osso virado para baixo. Vamos repetir o processo de colocar a cebola e mais uma de carne. Pessoal, então nós vamos agora tampar a panela. Você viu que eu não coloquei nenhuma gota de água e quem vai fazer papel de água vai ser a cebola. Nós vamos levar aí para cozinhar na pressão de 30 a 40 minutos, mas você vai controlando aí a potência da sua chama do seu fogão. Se você já gostou dessa ideia, não esqueça de deixar o seu joinha, dar o seu like, fazer sua inscrição no nosso canal se você ainda não é inscrito, ativar o sininho para receber as notificações de novas receitas e vamos lá? Pessoal, então após 30 minutos eu vou desligar a nossa panela, vou colocar um garfo aqui para tirar a pressão e vamos ver como ela ficou. Olha isso gente, olha como ficou linda a nossa carne, olha como ela ficou suculenta essa costela. E vamos ver como ficou. E vamos ver como ficou essa delícia. Olha só uma cebola. Já vou cortar, vou puxar a coberta com a faca. Ó, desmanchando. Gente, ficou maravilhosa. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima pessoal. Tchau.